Aprendendo desde o domingo que Babilônia, Meretriz, que é um sistema religioso dominante cheio de erros, de enganos, de magias que transtornaram a obra de Deus, alteraram os rumos daquilo que deveria ser sagrado e formoso e que se tornou o sistema religioso dominante em uma morada de demônios e em um covil de toda a espéria de espírito imundo. E talvez você diga assim, mas aposto, isto é um exagero, absolutamente, não é um exagero. Eu temo e tremo por lhe dizer, talvez você pergunte, mas como é que o sistema religioso se tornou um covil de demônios? Como é que o sistema religioso se tornou morada de demônios e covil de toda a espécie de espírito imundo? Porque inicialmente não era. E nós sabemos que muitas das denominações no Brasil, que tem 20, 30, 40, 50 anos, começaram bem. Mas depois o espírito da Babilônia entrou, abriu-se uma brecha, colocou-se um pedaço de sal, o povo quis, colocou-se um negócio de óleo, o povo quis. Colocaram uma fita, um pedaço da cruz, uma porta para passar, um choro e um pranto. E assim a igreja, que deveria ser uma igreja santa e formosa, o Senhor reclama dizendo, peraí, isso se tornou Babilônia, morada de demônios. Pastor, mas como é que isto aconteceu? Eu vou lhe explicar, porque que Deus reclama isto aqui no livro do Apocalipse. Existe uma forma da igreja se tornar sempre saudável, quando a igreja se alimenta de uma doutrina sã. Mas quando a igreja se alimenta de uma doutrina que não é sã, não é saudável, olha o que que acontece. Apocalipse 17, 1 e 2 de si. Vem um dos sete anjos que tem as sete taças, falou comigo, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande Meritriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se bebedaram os que habitam na terra. Eu tenho explicado então, que vinho, na Bíblia Sagrada, quer dizer, doutrina. Ou seja, há um sistema, que não é o Miguel Anjo que chama, é a Bíblia que chama, e eu me arrepio toda vez que falo disso, eu não gosto de falar disto. Chama de grande Meritriz, chama de Ramera, chama de Prostituta. Diz que é um sistema religioso prostituído nesta terra. Eu estou lhe dizendo desde o domingo, me incomoda todas as vezes que eu diga esta palavra, porque eu não teria coragem de escrever isto. Mas Deus teve. É um sistema de Meritriz, de prostituição espiritual, diz a palavra de Deus, que embebeda as pessoas com o vinho, com a doutrina da sua devassidão. Veja que em Apocalipse 18.3, diz que, vamos lá, diz que é, com elas se prostituíram os reis, pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Então veja, a Bíblia fala, vinho de devassidão, vinho do furor da prostituição. Ou seja, doutrina devassa e doutrina de meretrício, com os quais os reis da terra todos se prostituíram. Olha uma imagem nesta verdade, que eu estou trazendo desde o domingo. Olha lá, os reis, todos eles vão beijar a mão do líder e dos líderes desses sistemas religiosos satânicos. Que a Bíblia chama de grande meretriz, a mãe das meretrizes, que tem uma doutrina que é devassa, que tem uma doutrina que é furor de prostituição. Então, vinho significa doutrina, e a Bíblia diz, devassidão e prostituição. Diz que, todos os povos, nações, línguas e terras, todos estão embriagados com isso. Você se lembra desta imagem de domingo? Olha lá onde anda o Papa Móvel, multidões no mundo inteiro. Porque as pessoas não se apercebem, que se isto aqui fosse de Deus, por que precisaria de estar dentro de um Papa Móvel, a prova de bala, se isto fosse Deus? Ou se Deus não protege o líder desta igreja, onde está Deus no meio de tudo isto? Porque eu, quando fui alvejado, deram cem tiros no meu carro, destruíram o meu carro todo e não me pegou nada. E eu não mudei a minha forma de viver. Ou Deus protege e está nisto, ou Deus não protege. Então, multidões de alcance mundial, estão embriagados com uma doutrina de devassidão. E como a Bíblia chama de a mãe das meretrizes, significa que existe um sistema que tem um alcance mundial, que é a mãe, Roma, e que tem filhas. E bradem os céus, senhoras e senhores, as filhas são a grande maioria do que hoje nós sabemos e chamamos de igrejas evangélicas. O mesmo espírito, a mesma doutrina de devassidão e de prostituição está lá. Vamos pensar juntos, vamos falar com temor, mas vamos falar com consciência. Você acredita que Deus estaria numa igreja gay? Então, isso é prostituição, é devassidão. Então, está para ser aprovada uma lei em Brasília, que o pastor que se recusar, ou o padre, ou o rabino, se recusar a casar nas suas igrejas, dois homens ou duas mulheres, não há defesa, vai preso imediatamente. Eu vou preso, mas eu não caso. Eu não quero ser parte da grande Babilônia. Não quero, porque essa não é a nossa chamada. Você veja como é que em alguns lugares que você conhece, como eu, não vamos dizer nomes, que é para depois não começarem as cartas mal educadas, mas cheio de magia, cheio de encantamento, cheio de idolatria. Olha, há igrejas hoje no Brasil onde se pode fumar maconha, beber, onde se pode adulterar. O líder desse movimento diz, a carne para nada aproveita, pode adulterar. E no final dos cultos, o pastor diz, agora vamos todo mundo beber cerveja. E vai todo mundo beber cerveja. Se pode fumar, se pode beber, se pode adulterar. Desculperar, mercadeja-se a palavra, atividades absolutamente de devassidão e prostituição, que se põe o nome de gospel. Você veja que hoje em dia, há uma febre disso aqui, no mundo inteiro, não é aqui. E Deus disse que esse sistema, quem participa dele, é cúmplice de pecados e há flagelo para quem o faz. Por isso ele disse, retirai-vos de lá, povo meu. Ele não disse para os filhos do diabo se retirarem de lá, ele disse o meu povo. Hoje há uma igreja no Brasil que o suor do líder cura. Outro mandou o povo gravar o número da besta, porque dizem que aquilo é o símbolo da verdade. Doutrinas prostituídas. Uma influência embruxadora. Um sistema viciado de idolatria. Que isto tudo não passam de instrumentos de rameirismo. Veja, você tem que ser boca de Deus. Nós não estamos pregando para você ouvir e dizer amém, graças a Deus. É para você levar esta mensagem. Porque Apocalipse 17, 5 dizia, na sua fronte, há escrito o nome, o mistério, Babilônia. A grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então, tudo que é abominação espiritual, vem do meretrício, de uma Babilônia. De um espírito dominante religioso. Satanás luta tentando ganhar a mente e o coração dos líderes religiosos para que o furor da sua prostituição e divacidão se instalem na igreja. Você sabe que eu conheci alguns líderes. Eram gente boa. Gente fina. Alguns vinham aqui, nas festinhas da igreja. Vinham pedir os livros. Vinham pedir as apostilas. Parecia gente fina. Meu amado, meteu o mercado dentro da igreja. Para todo mundo no tribunal. Porque o CD vendeu 400 mil. Porque tem que dividir o dinheiro. O outro CD vendeu não sei o que. O outro CD vendeu não sei o que. Deus não está nisso. Porque não está. Porque eu nunca vi Deus, o Senhor Jesus, quando em algum lugar ensinava, pregava e cantava um corinho. Diz a Bíblia Sagrada. Ele não mandava soltar o DJ. Solta DJ. E todo mundo entrava, sabe, num rave, numa batida. Não. Então eu estou aqui dizendo. Esse mundão é hoje parte da maioria das igrejas. Começando pela mãe. A igreja romana. Então, Babilônia, mãe. Que tem filhas. Você conhece, eu conheço muitos lugares que começaram bem. Eu me recordo.